Fala, meus amigos! Bem-vindos ao canal Milhão, dia 9 de julho de 2021. Aqui no estado de São Paulo hoje é feriado, então não tem funcionamento de B3. B3 somente na segunda-feira. Vamos aproveitar o dia de hoje para fazer análise técnica de Banco do Brasil S.A. Swing Trading BBAS3. Já vou pedindo para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Lembrando vocês, amigos, também nesse início de vídeo que 2021 e 2022 de julho tem turma nova do curso de análise técnica do canal. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre análise técnica e gráfica. Difícil mesmo é entrar na Bolsa de Valores em operações de Swing Trading no escuro sem ter estratégias por trás que sustentem e que nos suportem nas nossas investidas na Bolsa de Valores, não é mesmo? Bom, e vamos falando então de Banco do Brasil BBAS3 que fechou o pregão de ontem, em quinta-feira, R$31,79, bem próxima de uma região de congestionamento de preços. Estamos aguardando, de fato, a formação de um fundo com sinal técnico de entrada, mas, por enquanto, este fundo não apareceu e o papel vem no seu viés de baixa até que ele nos prove o contrário. Vamos para a análise técnica, então, galera do milhão? Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão, dia 9 de julho de 2021, feriado no estado de São Paulo, feriado na B3, e vamos falar hoje de BBAS3, Banco do Brasil SA. A ação, sem dúvida nenhuma, apesar dos dois candles verdes que ocorreram ontem e na quarta-feira, segue o seu viés de baixa, hein, meus amigos? Vamos prestar atenção que a viés de baixa não tem formação de um fundo ainda, não percebemos isso. Evitamos traçar uma LTB porque acreditaríamos que pudesse haver uma distorção da LTB, então preferimos apenas demarcar regiões de suporte e resistência para minimizar eventuais erros, hein? E vejam alguns detalhes, tá? A partir de segunda-feira, de fato, BBAS3 pode inverter a movimentação e valorizar? Bom, não podemos esquecer dos candles de ontem e anteontem, tá? Então tem chance, de repente, se abrir segunda-feira acima da máxima que é R$ 31,86, pode ser que isso ocorra. Mas o viés é de baixa. Enquanto isso não ocorrer, acreditaremos que o papel, de fato, venha para baixo nessa região que nós demarcamos com esse retângulo de cor azul, entre R$ 29,10 e R$ 30,77, que seria uma região de intensa briga de preços entre compradores e vendedores, na qual nós não entraríamos, hein? Vejam que entre R$ 29,10 e R$ 30,77 são aproximadamente 5,5%, mas um tanto quanto arriscado operar aqui dentro, na nossa opinião, justamente pelo zigue-zague lateralizado, então, esta volatilidade que há dentro deste canal de consolidação da ação BBAS3. Optaríamos por operar acima de R$ 30,77 numa eventual inflexão dos preços no sentido de valorização. Se isso ocorrer, põe aí na sua agenda, põe aí no seu bloco de notas, no seu caderno, na sua planilha, alvos técnicos para BBAS3. R$ 33,22 a linha vermelha horizontal, R$ 35,83 a linha azul horizontal, R$ 36,75 a linha verde horizontal para fechar a fatura no swing trade, lembrando que o canal 1 milhão é um canal puramente de swing trade, tanto no âmbito de operações de curto prazo quanto de médio prazo, hein? Se a ação for boa no curto prazo, por que não carregá-la para o médio prazo, hein? Bom, vamos avaliar aqui alguns detalhes sobre indicadores técnicos, uma vez que já passamos eventuais suportes e resistências da ação BBAS3, Banco do Brasil SA, e aqui na porção intermediária do site investing.com nós temos o OBV, o saldo de volume, que já veio para baixo da linha do zero, hein? um tanto quanto complicado, por isso que eu estou falando que o viés ainda é de baixa, o OBV apontado para baixo, tá? Um tanto quanto crítica a situação. E ele está bem congruente, a movimentação é bem congruente com a movimentação de preços, tá? Aqui mais para baixo nós temos o IFR, vou ampliar a tela do IFR para mostrar um fato a vocês, não mandou sinais de entrada em nenhuma das duas mínimas que fez, porém eu lembro vocês que muita gente opera comprando ações quando o IFR chega próximo do limite de 30, tá? Vejam que faz muito tempo que ele não chega na região de sobrevenda ou mesmo alcança o limite de 30, então tem muita gente que já se posiciona, ainda mais que surgiram aqui dois candles de cor verde de valorização, né? Apesar de por enquanto estarem empatando aqui em BBAS3, o IFR é muito respeitado pelos investidores que utilizam a análise técnica, tá? Então acompanhemos o caso, mas de toda forma não tem sinal técnico de entrada pelo IFR, se é esta pergunta que está pairando na cabeça de vocês, já estou respondendo tecnicamente. Vamos para outros indicadores técnicos? Eu quero indicadores técnicos que antecipem movimentação de preços, hein? E que antecipem a formação de um fundo nas ações BBAS3, que na verdade é tudo que a gente precisa, tá? De repente pela lei da alternância, se fizer um fundo mais ou menos em 30 e 77 e dar sinal técnico de entrada, seria sensacional, porque não podemos esquecer que 30 e 77 já for a resistência. E agora por que não poderia ser um suporte, hein? Lei da alternância, claro que pode. Vamos em momentum de 10 períodos. O momentum de 10 períodos já fez a inflexão, saiu do zigue-zague de baixa, então tanto quanto interessante, hein? Ele é um indicador conservador, geralmente um dos últimos a dar sinal de entrada justamente pela estatística que utiliza, então é uma boa pedida para analisarmos, tanto graficamente quanto pelo indicador momentum, uma eventual entrada. Tá por enquanto só observar BBAS3, hein? Sem chance de entrar na segunda-feira. Agora MACD e estocástico. Legal a movimentação do MACD, eu gostei bastante, fez uma gaussiana redondinha aqui, já mandou sinal de entrada antecipado, hein? 5 de julho mandou sinal antecipado, quem entrou pelo histograma MACD está momentaneamente empatando, né? Porque variou poucos centavos para baixo o preço, né? Mas de fato há sim um sinal técnico de entrada, então apoiando aí a preparação de um fundo em BBAS3. Na sua opinião, será que ocorre isso ou não, hein? Vamos agora para estocástico, uma vez que não é recomendado utilizar somente o MACD para entrada no swing trade, de acordo com a literatura técnica. O fino da literatura técnica diz isso, ok? Por isso que a gente vai buscar aí o estocástico. Estocástico nas ações BBAS3, lembrando que BBAS3 são as ações ordinárias do Banco do Brasil SA, está armando para mandar um sinal de entrada, então a gente tem que ficar espertos por quê? Eu disse que havia uma alta probabilidade do momento não dar sinal de entrada na segunda-feira, tá? Isso não quer dizer que ele não possa dar, tá? Uma baixa probabilidade de dar sinal, na minha opinião. Porém, o estocástico, por valência de uma outra técnica estatística, pode sim dar o primeiro sinal de entrada já a partir de segunda-feira, de repente, se o papel romper a máxima do pregão de ontem, quinta-feira, que foi o valor de 31,86. Então, muita calma nessa hora, ele está na região de sobrevenda, e se ele sair daqui, indo para a porção de cor rosa intermediária, será dado, sim, um sinal de entrada em BBAS3, montando o fundo que estamos aguardando, ok? Mas se isso não ocorrer, o papel tende a congestionar aqui entre 29,10 e 30 e 77, de acordo com a explanação no começo da segunda parte. Valeu, meus amigos! Bom, esperamos que vocês tenham sucesso e sorte com BBAS3, e nos vemos na semana que vem, analisando essa ação, hein? Fiquem conosco ainda hoje, que tem Oi BR3, tem Via Varejo, continuem conosco. Um abraço a vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no canal e compartilhem o conteúdo do canal Milhão, que nos ajuda muito, galera. Obrigadão, tá? Tchau!